Sem cap Sem cap Em cima da Tiger Enviado da NASA Direto de Marte Cortamos o cano Vamos deixar barulhar Aqui não deu atenção Na garupa que é montar Vai ser bololo Bye bye Bololo bye bye Bololo bye bye Vou te comer uma vez Tchau, até nunca mais Bololo bye bye Bololo bye bye Vou te comer uma vez Tchau, até nunca mais Bololo bye bye Bololo bye bye Vou te comer uma vez Tchau, até nunca mais Em cima da Tiger, enviado da NASA Direto de Martê Portamos o cano, vamos deixar barulhar Aqui não deu atenção, na garupa que é montar Vai ser bololo bye bye, bololo bye bye Bololo bye bye, vou te comer uma vez, tchau, até nunca mais Bololo bye bye, bololo bye bye Bololo bye bye, vou te comer uma vez, tchau, até nunca mais Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri